Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou gravar um vídeo, uma receitinha de pudim de leite. É muito delicioso, prático e fácil de fazer. E é só três ingredientes, que vai o açúcar, o leite e o ovo. É bem delicioso, bem prático de fazer e facinho de fazer. Essa receita é da minha mãe, um pudim que ela inventou, mas fica igualzinho pudim. Então ela morava num sítio, meu pai tinha sítio, então ela domingo fazia pra nós fazer a nossa sobremesa do domingo. Aí ela fazia pra nós poder ter sobremesa. Aí é bem facinho de fazer e bem prático, bem gostoso. Vou mostrar passo a passo pra vocês como que é. E a receita vai estar na descrição do vídeo e bem facinho de fazer e bem delicioso o pudim. E bem, é pouco ingrediente, não tem leite condensado na casa, faz. Não tem creme de leite, a mesma coisa que você faz, porque ela só leva esses ingredientes, fica igualzinho. Aí vou mostrar tudinho pra vocês passo a passo como que eu vou fazer. Mas como eu falei, a receita vai estar na descrição do vídeo. Aí pessoal, aqui eu coloquei 4 ovos, que vai no pudim 4 ovos. Aí vou colocar 4 copos de açúcar, esse copo aqui que é meu copo. Aí vou colocar 4 copos desses daqui. E aqui tá o leite. Aí eu vou colocar 2 litros de leite. Pode ser leite de vaca, leite integral, que é complexidade, qualquer tipo de leite. Até pode ser leite em pó também. Você fazer 2 litros de leite em pó e fazer, dá no mesmo. Isso aí, igual. Bem gostoso, a mesma coisa. E aqui, agora eu vou arrumar tudo aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aí pessoal, essa minha jarra aqui, essa minha jarrinha aqui, ela tem 1 litro. Aí eu vou colocar 2, esse daqui, vou medir o leite pra não dar errado. Aí eu vou arrumar tudo aqui, pra poder mostrar pra vocês como que é. Aí 2 litros de leite não tem erro. Vou colocar 2 litros de leite. Essa minha jarrinha tem 1 litro. Aí o momento certinho, pra não dar erro. Na receita. Vou colocar aqui. Aí pessoal, eu não tenho tripé, aí fica difícil. Mas tô tentando aí gravar. Sem tripé fica difícil de gravar. Eu tenho que tá fazendo um plano aqui, arrumando o celular pra poder dar certo. Aí 2 litros de leite. Aí um copo de açúcar. 2 litros de leite. 2 litros de leite. 3 litros de leite. 4 litros de leite. 4 copos de cepa, eu preciso daqui. Agora eu vou quebrar o ovo aqui. Acesse vai ficar bom. Mas eu vou colocar primeiro o leite Vou ferver primeiro o leite lá no fogão Aí depois do leite esfriar Que vocês vão arrumar o ovo Depois que o leite ferver Agora eu vou levar ele lá Ele vai dar uma fervida O leite Aí depois do leite estiver fervido Vou mostrar pra vocês como que vai ficar A textura, como que ele vai ter que ficar Aí depois eu deixo esfriar o leite Aí depois eu bato o ovo Pra poder arrumar no leite Aí eu coloco Pra poder Assar no banho-maria Mas tudo no fogão a leite Aí pessoal, aqui eu já fiz o fogo Aí eu coloquei o leite aqui Pra ferver Aí a hora que ele fica Ele vai ferver bastantinha Ele ferve pra poder dar a consistência dele Aí a hora que ferver Aí eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar a consistência Pra vocês fazerem Aí eu só achei que é meu pudinê Aí eu vou colocar ele numa panela Vou colocar nessa panela aqui Aí eu vou colocar água Tipo o banho-maria Aí ele encaixa certinho Ele encaixa certinho Nessa panela Que aí eu vou arrumar água Aqui embaixo Pra poder não espirrar A água Aqui em cima Porque eu não tenho papel Aquele papel alumínio Que fala Então eu só vou tampar Ele aqui Com a panela Ele encaixa tudo certinho Aí eu vou mostrar pra vocês Lembrando que aqui eu vou passar óleo Óleo de comida Depois eu vou colocar aqui o açúcar derretido Porque todos os pudins Vai açúcar derretido Aí eu vou derreter o açúcar Vou passar um óleo Aí aqui eu vou colocar um óleo Pra poder desinformar mais rápido Desinformar rapidão Que não se arruma o óleo Aí eu coloquei aí Aí eu venho com o açúcar Depois eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Aí pessoal Agora o leite já tá assim Faz uma meia horinha Que eu fervi ele E ele tá bem grosso Já agora eu vou tirar Já ele daqui do fogo Pra poder esfriar Pra poder colocar o resto do ingrediente Que é o ovo Sou o ovo Mas ele já ficou bem assim E essa é a consistência dele Aí ele fica o meu espumento E essa é a consistência Que tem que ficar bem Aí eu vou tirar aqui Pra poder esfriar Aí pessoal Agora eu já tirei do fogo Agora eu tô deixando esfriar Vou esperar esfriar bem Pra eu poder colocar o ovo No cozinhar Aí depois pra eu mexer Mas agora eu vou deixar Dar uma esfriada Porque tá muito quente Que eu acabei de tirar Aí a consistência do leite Tem que ficar assim Meio amarelinho Meio grosso Aí ó Fica bem amarelinho Pra ele dar uma fervida Aí no fogão dele Acerta meia hora Pra ferver Mas se quiser fazer No fogão a gás Também Eu faço no fogão a lenha Pra dar uma economizada No gás Que tá muito caro o gás Então Eu vou fazer Fiz no fogão a lenha Tô fazendo Aí pessoal Aqui tem quatro ovo Agora eu vou bater Esse ovo Vou misturar bem Esse ovo Pra poder colocar No leite Aí se quiser Coar o ovo Pra poder colocar No leite Vocês que sabem Aí não fica Crasinha Aí se você não Fizer Coar Não é Nenhuma coisa Eu não cojo Não Eu coloco Assim mesmo Aí o leite Tá aqui Aí eu vou misturar Aqui E vou levar Na pudineira Vou levar Na pudineira Pra poder levar No fogo De novo Eu vou misturar Bem aqui Aí pessoal Eu já coloquei Água aqui Vou colocar A pudineira Aqui dentro Aí eu vou fazer Aqui no fogão De linha Tudo vou fazer Aqui Aí eu já coloquei Água pra esquentar Aí pessoal Agora eu bati Bem o ovo Tá bem batido Misturei bem o ovo Aí eu vou colocar Aqui no leite Aí vai ficar Assim bem amarelinho Aí eu vou colocar Aqui na pudineira Eu coloquei Muito cedo O açúcar derretido E endureceu Mas aí com O vapor do fogo Ele vai Amolecer De novo Ele dá certinho A pudineira Aí eu vou levar O fogo Depois eu mostro Pra vocês Como vai ficar O resultado Aqui Aí pessoal O pudine Ficou assim Ficou bem bonito Pra vocês verem Como fica Aí ele tá Bem consistente Eu não vou Desenformar ele Por causa que eu não Tenho uma Vasilha Tamanho desse daqui Da forma Mas a hora que eu Ir na cidade Eu vou comprar Aí eu vou tornar Fazer E vou mostrar Vou mostrar pra vocês Como que eu vou Vai ficar o pudine Mas agora no momento Eu não tenho a vasilha Pra desenformar Mas ele ficou bem Bem bonito E bem delicioso O pudine E aí ficou assim O pudine Olha aí Ele já está certinho Pra desenformar Só que eu não Aí ele racha Tudo Está certinho Pra desenformar Mas só que eu não Não tenho a vasilha Meu prato é pequeno Se eu colocar aqui Ele vai derramar aqui Então vai dar certo Não Vai dar desenformando Aqueles pratos pequenos Então eu queria Gravar essa receita Pra mostrar pra vocês Só que eu não Prestei atenção Que eu não tinha A vasilha pra desenformar E então aí O pudine ficou assim Aí eu mostrei pra vocês Como que ficou O pudine ficou muito bom Isso aí pessoal O pudine ficou Obrigado.